Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A auxiliar de Ratinho teve, que intervir após denúncia grave de agressão contra o patrão à polícia Milene Pavoró, é uma das auxiliares mais famosas do programa Ratinho. Com a confiança do patrão, ela vê tudo no palco, e uma confusão que atinge fez o general do SBT ir à delegacia. Canal Intervenção com o repórter Roger Turchetti, a assistente revelou que aconteceu dia fatídico. Ela relembrou que isso aconteceu em 2000.